Você está curtindo o Hilton Pinheiro Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Tem moral apaga o fogo Por que você não olha nos meus sonhos E o beijo não tem o mesmo sabor Teus carinhos também faz dormir Me xinga quando a gente faz sabor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça ou é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude E o uso incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Por que você não olha nos meus olhos Teu beijo não tem o mesmo sabor Teus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz sabor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça ou é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o uso incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo E desse jeito eu não estou aguentando E desse jeito eu não sei